Sônia Guimarães, renomada física brasileira reconhecida internacionalmente, nasceu em Brotas, estado de São Paulo, em 1957. Foi a primeira mulher negra brasileira doutora em física, título adquirido pela The University of Manchester Institute of Science and Technology. Foi a primeira mulher negra a lecionar em uma das universidades mais conceituadas do país, o ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, em 1993, quando a instituição ainda não aceitava mulheres como estudantes. É doutora em semicondutores e mantenedora da Universidade Zumbi dos Palmares, onde desenvolve projetos que envolvem educação para estudantes de áreas carentes e de frentes feministas. Elas têm que estudar, se especializar, se tornar altamente qualificadas, pois por serem mulheres e negras, tudo será muito difícil. Portanto, têm que ser as melhores. Eu sei os números que eu represento e quero que outras mulheres olhem para mim e vejam que é possível.